Olá, amigos trocadalhos e trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui com a Nerd na Caixa Game com o tema de RPG. Tem um colecionável novo aqui nessa caixa muito legal, que não tinha antes, um item 3D e tudo mais. Vocês vão ver aqui no unboxing da caixa e tem uma coisa muito legal que vai ter spoiler de todas as outras caixas do mês. Veja o vídeo até o final para eu descobrir que veio tudo na Nerd na Caixa nesse mês de maio, beleza? Então bora para o vídeo. Trocadalho! Ai, que verdadeiro! Esse vídeo é um oferecimento do Big Inbox Brasil, canal recheado de unboxing reviews de mystery boxes americanas. Então confere aí na descrição que tem um link para você assinar o canal dele. Assine e ative o sininho. E vamos aqui começar abrindo a caixa da Nerd na Caixa, tema de RPG, caixa gamer, caixa games. Então bora descobrir o que tem aqui de caixa. Se você quer ver mais fotos, que tem sempre uma camisa legal lá nas redes sociais depois que eu faço os unboxings, me segue nas redes sociais que está aqui no cantinho da tela, que vocês estão ligados e que vocês estão vendo. Na verdade está aqui embaixo no cantinho da tela. E está aqui a caixa do mês, já dá para ver que tem uma camisa aqui. Olha que legal! Eu não sei se o spoiler agora está no papel, deixa eu ver aqui. Opa, não tem spoiler mais aqui, vou mostrar para vocês. Tema do mês de maio da caixa game, RPG, lutando contra monstros gigantes, morrendo incontáveis vezes. Você nunca desistiu e foi até o fim para alcançar seu objetivo. Pode ser Dark Souls, Bloodborne, esses jogos aí de RPG e tudo mais. Coletando recursos, modificando seus equipamentos, sempre continuou na luta pela glória. Dessa vez não é diferente, nessa caixa você terá que escolher seu caminho, sem saber o que encontrar pela frente, mas sempre com o pensamento de vitória. Nunca será fácil, mas no final tudo valerá a pena. Tem aquela que lança você montar aqui o celular para o Spotify, que vai vir a playlist. Se você já segue o Nerd na Caixa no Spotify, provavelmente você já tem um spoiler pelas músicas que estão lá. Então fica uma dica aí, se você quiser saber de um spoiler, a música dessa é a dica. Então vamos começar aqui com a caixa de RPG. Então bora aqui, vou começar pela camisa que está aqui fácil. E não está mostrando mais nada. Mas está aqui, a camisa daqui da estampa. Eu acho que pelo cavaleiro aqui, já acho que é Dark Souls, hein? Vamos começar a abrir aqui. Vou deixar aqui a caixa de lado. Vamos aqui abrir a estampa. A estampa é bonita. Sempre as camisas da Nerd da Caixa são bem legais. Deixa eu abrir aqui a camisa. Olha que bonito, ó. Oscar of Stories. Nossa, agora eu estou na dúvida. É porque Dark Souls eu joguei bem pouco. Eu joguei um pouquinho do 3. Eu joguei mais Bloodborne. Mas status flash tem que ir um barril. Eu estou na dúvida de referência. Mas pelo cavaleiro eu colocaria Dark Souls porque é bem a capona do card, né? Do spoiler. Mas Dark Souls eu tenho que jogar. Tipo, agora tem o Demon's Souls Playstation 5. Eu não sei se algum dia, quando eu pegar o Playstation 5, eu vou jogar, né? Mas está bem legal. Bora aqui fazer a mágica para troca de camisa, beleza? Tá aqui a estampa. Vocês estão vendo com mais detalhes aqui do lado do vídeo. Não sei que lado eu aponto. Mais bonita que a estampa vende bem. Outra estampona que gigante. Praticamente o tronco inteiro aqui da estampa. Acredito eu que seja Dark Souls. Mas está aí a estampa. Vamos descobrir no spoiler. Apesar que deve ter alguma cartinha perdida aqui na caixa. Mas o que vocês acharam? Gostaram da estampa? Bem legal, né? Então, bora aqui para o próximo item. Vocês já viram todos os detalhes, né? De pertinho e tudo mais. Eu gosto muito das estampas da Nerd na Caixa. Então, bora pegar aqui. Eu acho que tem mais uma aqui, ó. Eu sempre uso as de máscaras da Nerd na Caixa. Que eles mandaram bastante. Vai ter aqui uma... Opa! Estou aqui falando, mas não estou mostrando. Eu sempre uso bastante aqui. As máscaras da Nerd na Caixa. Vamos ver qual que tema é esse. Aqui são os dizeres e tudo mais. Vamos ver aqui. Aqui é um demônio. Mas eu gostei. Qual a referência? Parece que foi de anime, né? Será que é Ghost of the Tsushima? Mas ele não é RPG. Agora eu estou na dúvida. Qual a referência aqui dele? Vamos colocar aqui, ó. Ó, que legal. Não sei se vai ficar muito abafado o microfone. Mas acho que eu coloquei de cabeça para baixo. Coloquei? Não sei, peraí. Ó, não sei que lado é o certo. Estou na dúvida aqui. Que se é para cima ou se é para baixo. Eu tenho que ver na costura. Mas acho que é assim o certo. O que vocês acharam? Vocês estão vendo aí com mais detalhes aí no vídeo ao lado também. Mas está aqui a máscara bem legal. Bom que eu tenho uma máscara nova. A gente pensando que a pandemia ia acabar em três meses, né? Estamos até aqui agora recebendo máscara. Mas é bom que uma máscara nova para eu usar. E essa aqui é bem estilosa. Gostei. Mais um item aqui da Nerd na Caixa. Vamos aqui para o próximo item. E eu vou descobrir que jogo é esse. Não sei porque eu pensei em jogo de samurai e de demônio. Mas vamos descobrir no spoiler. Temos aqui, ó, um envelopinho. O que será que vem dentro? Quando vem um envelopinho, é coisa pequena, mas é coisa legal. Então, vamos aqui. Joga o lixo para o lado. E aqui é um chaveirinho. Um colar do The Witcher. The Witcher, sim. É um RPG Adventure. Mas bem legal aqui o colarzinho do The Witcher. Vamos ver aqui. Ó, que bonito. Não sei se está focando legal, mas qualquer coisa, se não estiver focando legal, eu mostro aí. Vocês estão vendo com detalhe também. Mas está aqui o colar do The Witcher. Vou vestir aqui para pegar o próximo item. Ele tem tipo um lance aqui duplo. Não sei se é um reforço para o nó, mas... Colar duplo aqui do The Witcher. Deixa eu colocar aqui. Colar duplo não, só o colar do The Witcher. Pegamos agora aqui, ó, plaquinha de metal. Qual que será o jogo que vai ter aqui? Nossa, pegou bastante. Ó, que legal. Vamos ver aqui. E esse daqui, Assassin's Creed? Ou... Caramba, eu estou ruim de... Como que chama aqui o jogo? Que é demorado Skyrim? Daqui é o Skyrim? Estou na dúvida se aqui é o desenho do Skyrim. Vamos ver aqui. É Skyrim, não é? Que jogo aqui de... RPG, de evolução? Estou na dúvida se aqui é Skyrim, mas parece. Eu lembro porque... Esse capacete aqui com o chifrão invertido era até meio que... Um dos... Não é ícones... É tipo uns ícones dos jogos, né? Eu acho que é Skyrim. Vamos ver se a gente descobre aqui. Está aqui a placa de metal. Placa metal não. É um MDF aqui, ó. De 9 milímetros. Com impressão aqui na frente. Está aqui o jogo que eu acho que é Skyrim. Que é um dos RPGs também famosões. Com bastante coisa. Então, bora aqui para o próximo item. E agora o último item aqui. Pelo que vi na caixa. Um item mega embrulhado. Será que aqui é um colecionável? Ó, que legal. Não tinha recebido essa série. Parece que nas outras caixas da Nerd na caixa já tem. Mas vou mostrar aqui. Ó, que foda. Aqui é a do Bloodborne, não é isso? Ah, que legal. Olha que bonito. Um busto aqui. Parece uma resina pintada. Impressão 3D. Mas aqui é o Bloodborne, certo? Que é o cara lá do... Que você começa? Agora eu estou na dúvida do Bloodborne. Começa. Mas esse chapéuzinho que me lembra o Bloodborne. Não sei por quê. Mas bem bonito. Eu já zerei o Bloodborne. É da LC. Eu comprei, mas nunca joguei. Joguei 10 segundos da LC do Bloodborne. Talvez tenha ele para PC. Mas está aqui bem bonito o busto. Vai ficar com certeza aqui no meu cantinho decorado. É que agora a lente está longe, não dá para ver o tamanho. Mas vocês vão ver em outros ângulos. Mais bonito aqui o busto do Bloodborne. E agora aqui, mostrando um pouco. Do spoiler, ó. Cara assinante, o seu spoiler agora é digital. Para conferir os itens e referências de cada caixa desse mês, curiosidades e muito mais sobre os temas, é só escanear o código abaixo com o seu celular. Estou aqui com o celular na mão. Vamos abrir aqui. Olha o que é legal aqui. Olha o que é legal aqui. Vai para o site da Nerd na caixa. Tem uma Nerd Galáxia, RPG, Detetives, Izekai. Bastante coisa legal. Eu vou aqui no RPG. Aqui é RPG. Vamos ver se a gente descobre aqui os itens. Ó. Temos aqui... Confira o zinho do mês. Quadro da Eldros com o Skyrim. Acertei o Skyrim aqui. Eu tenho o quadro do mês. Eu vi pelo capacete mesmo. Tem aqui os dizeres de como que ele é feito. Sobre o jogo. Aqui a máscara. A máscara errei. É Monster World. Monster Hunter, né? Monster Hunter eu não joguei. Então, não peguei referência. Mas eu estava na dúvida se era Ghost of the Tsushima. Não é? Vamos ver aqui. E a máscara, o lado certo dela, ó. É assim, ó. Aqui que é o sentido certo. O dentão é para baixo. É isso mesmo. Então, vamos ver aqui o próximo item. Camiseta Dark Souls. Bem legal aqui a estampa. Dá para usar essa roupa bem rock and roll também. Essa camiseta aqui. Colar The Witch. Já tinha acertado. E o colecionável Bloodborne. Ó, que legal o Bloodborne. Acho que a roupa inicial do carinha é isso, né? O lance de ter o personagem com o chapéu de pirata. Mas bem legal aqui os itens do jogo. O que vocês acharam? E aqui no finalzinho, ó. Tem também, ó. Como se fala? É. A playlist de Spotify. Se você apontar aqui, você consegue ver a tua playlist. E tem o spoiler das outras caixas. Eu vou colocar quem quiser ver o spoiler das outras caixas. Tá aqui, ó. Tema Caixa Nerd Galáxias. Tem o quadro HQ Guardiões da Galáxia. Temos, nossa, colecionável Predador. Bem legal. Tem aqui Meshup Star Wars com Viagem à Lua. Aqui um crossover. Máscara de rosto, né? Da Avatar. E toalha Star Trek. Bem legal aqui os itens. Vamos ver aqui o outro. Vamos ver a caixa Cartoon. Na Cartoon temos o quadro do Inspetor Budikanga. O tapete peripécias de um ratinho detetive. Nossa, daqui é antigo, hein? É, pantera cor-de-rosa, camiseta. E a lupa. Olho vivo e faro fino. Aqui ainda tem um desenho na lupa, que legal. E o colecionável Scooby-Doo. Bem legal aqui o colecionável do Scooby-Doo. E falta aqui o anime. É... The Rising of the Shield Hero. O quadrinho. Isso aqui tem o mínimo de quem seja. Pardon me. That's I Got to Reincarnate of Slime. Nossa, maior nome difícil de falar. Tá aqui. Camiseta Overlord também. Não conheço de anime. Eu sou o mais fraco, ó. E a publicação re-zero. Pra mim re-resentível. Mas não é. Tá aqui. E a máscara facial do... How Not to Sumo a Língua de uma Norte. Isso daqui é pra galera que gosta mesmo de anime. E tem cards colecionáveis também do anime. Então se você quer ganhar um desses itens e tudo mais, é... Compre aqui, assine a Nerd na Caixa, que tem bastante tema, né? Pra todos os gostos. Desde tema nerd geral, até coisa de cartoon, gamer, anime. Ó que maneiro. E aí, o que acharam dos itens da Caixa Gamer desse mês da Nerd na Caixa e das outras? Gostaram de mostrar o spoiler das outras? Vocês conferem. Ficam vendo, me vendo unboxing também. Vocês são assinantes da Nerd na Caixa? Não assinam? Eu curto muito as estampas dela, né? São as camisetas bem bonitas, né? Tipo, top 2, top 3 de melhores estampas das caixas nerds. E eu gostei pra caramba aqui do meu buchinho Bloodborne. Bem legal. Vai ficar aqui na decoração. Foi um dos itens que gostei muito. E vocês? O que vocês acharam? Comentem aí, digam. E depois vai ter foto também no Instagram. Vai ter foto em tudo quanto é jeito. Não tem cupom por enquanto pra Nerd na Caixa. Mas se tiver, fica ligado aí nas redes sociais que eu sempre divulgo quando tem, beleza? Então, obrigado por assistir o sininho. Se eu dei like, se inscreva, ativa o sininho. Se inscreva tudo o que todo mundo fala. Mas obrigado aí pra você ver. Então, fica continuando o vídeo que vai ter os erros aqui dos vídeos que sempre tem. Alguma besteira pro final, beleza? Então, siga o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho